Segundo o relatório do IPCC, painel intergovernamental da ONU, o mundo está em uma situação de variabilidade climática extremada, o que resulta na situação de emergência climática mundial. No Brasil, segundo a Organização Meteorológica Mundial, ocorreram em 2023 12 eventos extremos. Todos os entes devem mostrar medidas de enfrentamento à crise. Enfatiza-se o ente municipal pela proximidade com a população e a parcela mais vulnerável. As populações dentro desses municípios são fundamentais para que as implementações das políticas públicas que vêm do nível federal sejam inclusivas e que protejam as populações mais vulnerabilizadas. E com isso a gente garante um acesso à infraestrutura que reduz o impacto. Segundo apurações, na cidade de Santo Antônio de Jesus, capital do Recôncavo da Bahia, não foram apresentadas medidas significativas. Indo em busca das populações mais afetadas pelo clima, encontramos a dona Arildete, que afirma que a sua comunidade, no loteamento Lírios do Vale, no ano de 2019, foi atingida por chuvas torrenciais ocasionando perdas. A gente correu atrás para conseguir um local para morar, porque a gente que vive de aluguel, situação difícil, uma mãe sozinha criando uma filha. A gente conseguiu que a prefeitura construísse a casa e entregasse a chave. Só que foi assim, a gente viu uma planta linda e maravilhosa e não foi realmente isso que foi construído. Em uma dessas chuvas, eu perdi tudo. Que existiram minha casa, móveis, tudo. E aí a gente saiu dedicado com a roupa do corpo. Em documento apresentado pela dona Arildete, ela afirma ser beneficiária do Projeto Habitacional 460, parceria do governo municipal com a Caixa Econômica Federal. Está na defensoria pública, a gente recorrendo para poder indenização, mas só que até hoje a gente não teve isso ainda nenhum. O principal é a indenização da minha casa, porque eu não ia ficar morando de aluguel sabendo o que tem casa. E por causa de infraestrutura, por responsabilidade de algumas pessoas, alguns órgãos. E aí a gente está nessa situação. Não obtivemos sucesso ao contratar secretarias do município, devido ao período eleitoral, onde elas têm se restringido a prestar informações. A variação do clima, ela tem intensificado o que infelizmente a gente vê enquanto desigualdades sociais no nosso país. Ali vive gente. E com a vida a gente não deve brincar.